Música Música Patilu, vamos e te agradecemos porque nós estamos no melhor lugar e o melhor lugar é na tua presença Pai nós vamos ministrar a tua palavra e a tua palavra ela já é abençoada Pai faça que o teu Espírito Santo venha aplicar os nossos corações segundo as nossas necessidades para que o fruto desta semente seja para louvor e honra e glória do teu nome no nome de Jesus todas as vezes que você pede sabedoria Deus não te dá sabedoria fala bem alto Ele me dá problemas fala bem alto ué, pode falar bem alto agora fala problemas como que você acha que você adquire sabedoria fala pra mim, meu irmão é resolvendo problemas você, ó Deus me enche de sabedoria Deus manda na congregação o que? numa semana só o que que Ele manda? só problema o Deus, o diabo tá furioso não, meu irmão você tá pedindo problema e quanto mais problema você resolve mais sábio você fica então fala bem alto a minha igreja é abençoada fala bem alto aí, ó fala não, fala isso bem forte fala a minha igreja é abençoada tô cheio de receber esses convites desse pessoal lá na minha casa ah, pastor a minha igreja é pequena e que que você pode fazer tal olha, eu não vou de final de semana arruma segunda, terça e quarta que eu vou te ajudar ah, mas acontece que segunda, terça e quarta não vem ninguém da igreja não sei porque que não morre e um trem desce e quando você fala assim ó, a minha igreja é abençoada a minha igreja é abençoada é você como líder espiritual da tua igreja Deus muda a realidade lá ou não muda? ainda você fala assim a minha igreja tem muito pobre nunca vai enriquecer ainda você tá profetizando mais pobreza pra ela e o problema é eu que fico falando que minha igreja é pequena irmão se tiver dois ou três reunido em meu nome quem é que tá lá? e Jesus tem dinheiro ou não tem? você que não tem? fala bem alto a área intelectual vamos gente a área intelectual o que que acontece com a área intelectual? inteligência eu preciso semear conhecimento eu vejo um monte de pastor que ele fala assim eu não sei porque os irmãos não gostam de me ouvir pregar porque você não desenvolve você não lê você não procura nada novo não assiste o Niscovery você não lê um livro você não tem nada novo vai pregar suas mensagens é sempre a mesma prega sobre Isaqueu é a mesma mensagem Isaqueu sobe desce desce não é nem mais árvores é um pão de sebo aquele negócio e aí você fala assim os membros não gostam de me ouvir pregar meu irmão desenvolva cresça não prega uma hora prega meia hora mas prega com inteligência meu irmão a nossa época de assembleia de Deus que o povo era bobo acabou há 20, 30 anos atrás o pastor falava assim todo mundo deita no é a joelha dá três pancadas na cabeça no chão e levanta todo mundo pum, pum, pum você acabou hoje você tem estudado você tem pessoa com faculdade você tem doutor na igreja você tem aí você precisa desenvolver eu estou com o pressentimento que você vai bater o carro é para falar? não é isso que vocês precisam aprender gente o diabo ele quer fazer você ficar sem dinheiro porque que crente geralmente sempre fica com falta de dinheiro? porque você não vigia no falar pelo amor de Deus vigia no falar se você bate o carro fica com o carro parado tem franquia aí você pega um pobre que não paga aí você só vai jogando dinheiro fora irmã a irmã teve pressentimento ruim acordou qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? fala bem alto escovar o dente e se fizer chapinha Jesus resolve na hora meu irmão teve um pressentimento ruim a mulher? teve opa você já vai trabalhar? vou ora Deus em nome de Jesus você conhece meu marido sabe que ele não dirige bem e eu estou orando e você já pega lá o seu twitter pega o MSN e já passa para todas as irmãs do circo de oração gente eu tive um pressentimento vou orar para o meu marido aí é ou não é? a tarde ele volta pálido o que aconteceu? quase eu bati aí você conta o testemunho Deus colocou algo no meu coração mas eu não falei está todo mundo orando por você sabe o que aconteceu? Deus te deu o livramento então fala para o seu irmão vigia o que você fala fala para ele aí fala bem alto quando o membro sai da tua igreja qual é a palavra que você lança para ele? se você sair não vai dar certo nada vai dar certo quem é você para falar que nada vai dar certo e outra coisa e quando você receber um membro lá vê se você ora e quebra essa palavra do outro pastor que lançou na vida dele isso é espiritual meu irmão como é que você lança sobre esse negócio ó você está indo embora hein tudo aonde você for não vai dar certo quem é você para falar que não vai dar certo? abençoa o camarada às vezes ele está saindo por sua causa mesmo para ali por que na tua igreja não chove? porque você não tem uma palavra abençoadora por que na tua igreja não chove? porque você não ora para os desempregados por que na igreja não chove? porque você não ora para os irmãos que tem empreendimentos por que a tua igreja não melhora? porque os doentes estão cada vez mais doentes você não tem autoridade? vamos falar bem alto eu vou fazer chover fala bem alto aí ó amém? então pega o baldinho cadê o baldinho? fica de pé no terceiro nós vamos jogar ele para lá lá para aquela rua lá tá certo? pode virar e nós vamos jogar mesmo tá certo? pega o baldinho aí fala baldinho fala pra ele baldinho fala você andou atrapalhando a minha vida fala pra ele ó no três no três um dois três ia ahhh